Fala, boleiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é William. Hoje eu vou mostrar para vocês um treinamento que pode ser feito aí na sua casa para melhorar a sua coordenação motora e agilidade. São alguns exercícios bem simples de serem feitos e vão te ajudar a elevar o seu nível de jogo, beleza? Se inscreve no canal, acompanhe os conteúdos, segue nas redes sociais. Sem mais enrolação, bora para o treino! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Esgotado. Boleiros esse foi o treino de hoje espero que tenham gostado comenta aí embaixo o que acharam é um treino bem legal de ser feito aí mesmo na sua casa e com certeza vai te ajudar a elevar o seu nível de jogo beleza não precisa de muitos materiais basta ter apenas dois cones ou qualquer objeto ok obrigado por acompanhar os conteúdos tamo junto boletos ele é o seu nível E aí E aí E aí E aí E aí Abertura